Fala galera, aqui é Anderson Gonzalez e esse é mais um Raio X Entrevista E hoje eu estou com o Rodrigo França, obrigado Rodrigo por me receber Obrigado Martino, obrigado Rodrigo que é jornalista, formado pela USP Especializado em jornalismo esportivo, mais na parte de motor, automobilismo Ele é fundador também da RF1 Jornalismo, que é uma agência de comunicação A agência está há mais ou menos 15 anos no mercado e tem contas como Shell Instituto Ayrton Senna, CIMED, VOX e a RR Race, entre muitas outras Rodrigo, obrigado por me receber Obrigado a vocês Anderson, obrigado a ele Antes de a gente começar o nosso bate-papo Ontem eu entrei no seu site e vi que você é um apaixonado por automobilismo Conta um pouco, como é que começou essa paixão? Bom, eu sempre digo que eu tive a sorte de ser criança Numa época que o Brasil foi o principal esporte do Brasil, era o automobilismo Melhor até que o futebol Eu tenho as primeiras memórias de infância, de 86, 87, 88 Simplesmente os anos que o Piquet era campeão, o Senna era campeão A gente tinha os dois melhores pilotos do mundo Então é óbvio que desde moleque eu sempre gostei de corrida, sempre assisti Fórmula 1 E mesmo depois com a morte do Senna, a saída de alguns ídolos e tal Eu já tinha me apaixonado pelo esporte Então independente de ver um brasileiro ganhando Eu sempre gostei de ver a Fórmula 1, continuei assistindo, ia na arquibancada Interlagos E desde criança eu também quis ser jornalista Então foi realmente só uma junção de duas atividades Que como você falou, é uma coisa que desde criança eu acompanho E hoje eu tenho a sorte e a honra de poder trabalhar com o que eu gosto Você disse que desde criança eu queria ser jornalista Quando você ingressou na faculdade você já queria seguir para a parte de automobilismo Ou isso surgiu durante o curso? É, eu diria que são duas paixões que caminharam juntas Eu sempre quis ser jornalista antes mesmo de trabalhar com o esporte Porque enfim, eu gostava de escrever, eu gostava de notícia Com 10, 11 anos de idade eu escrevia jornalzinho no colégio e tal Mas sempre já tinha a coluna de Fórmula 1 Então assim, eu gostava de fazer a parte de jornal Mas já queria mesmo trabalhar com corrida E quando eu entrei, o primeiro emprego que eu tive foi no Jornal da Tarde, em 97 E o grande editor da época era o Castilho de Andrade Que é um dos maiores correspondentes de automobilismo do Brasil E ele era o editor, então assim, foi nitidamente uma coisa que eu já procurava E que eu buscava, eu queria realmente trabalhar com o automobilismo Falando um pouco mais sobre a sua carreira Foi fácil para você? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Ou você, foi surgido de acordo com o que você esperava? Sentiu um pouco de dificuldade? Eu diria que eu tive uma oportunidade inédita Que eu acho que pouca gente teve na minha época Eu em 96 entrei na USP Que é um vestibular muito difícil, claro Estudei bastante e consegui uma vaga num curso muito concorrido de jornalismo E aquilo me abriu uma porta para eu conhecer as pessoas Que me indicaram no Jornal da Tarde Eu conheci até a Denise Miraz, que era editora, num congresso Ela falou, ah, você, gostei de você, vou te indicar para uma vaga Passou o meu contato para o Castilho e me contratou Então é aquelas coisas A oportunidade apareceu Então assim, não parece, contando assim, que é fácil Mas eu acho que assim, é fruto também de muito trabalho, né? E aí depois que você entra no mercado Realmente é uma oportunidade, vai puxando a outra Eu conheci um pessoal da Folha de São Paulo Que depois me chamou, eu trabalhei 4 anos na Folha Da Folha o Luciano Burte e o Paulo Carcassi Me chamaram para montar uma agência Para ser assessor deles na Fórmula 1 Então aí tudo veio meio que em conjunto Então eu diria para você, fácil não foi Mas também assim, eu tive Eu tenho que ter a honestidade de falar que aconteceu muito naturalmente Então o que exigiu esforço, mas foi uma coisa que acho que no meu caso deu super certo Eu estou vendo aqui, e vou mostrar para o pessoal de casa Você escreveu um livro que é Ayrton Senna e a Mídia Esportiva Depois a gente vai sortear um, né, Pedro, diretor aqui Me fala um pouco sobre esse livro, por favor, Rodrigo É, esse livro também tem tudo a ver mais ou menos com o que eu te contei com essa história Eu sempre quis escrever um livro, né? Eu acho que todo jornalista, antes de tudo, tem o sonho de ser um escritor também De fazer um livro E eu sugeri isso para o meu professor na USP Que é o Luiz Fernando Santoro Que foi o meu orientador no TCC Ele falou, Rodrigo, por que você não volta um dia para a faculdade Aqui faz um mestrado Você vai ter a oportunidade de vir com mais maturidade Você vai ter um conhecimento maior do jornalismo E devolve para a universidade aquilo que você fez Quer dizer, você vai, através de uma pesquisa Você vai ter um legado de um Para que os outros estudantes estudem sobre isso E aí não tive dúvida de escolher o tema sobre o acompanhamento da imprensa Na história do Ayrton Senna Então, aí tem um pouco da história de como a imprensa esportiva surgiu De como que a imprensa especializada em Fórmula 1 surgiu Como ela surgiu no Brasil Como ela era na época do Senna E depois da morte do Senna E também como ela atuou naquele episódio específico Então, é um trabalho de três anos de pesquisa que eu tive Que foi fruto de um mestrado em jornalismo Que eu fiz na USP também E quando estava pronto Eu encontrei o Reginaldo Leme logo depois Um dia depois da banca Eu tive um evento, alguma coisa aqui em São Paulo Eu falei, Reginaldo, você já, que ele faz a editora do Automotor Que é, desde, acho que, 93 ou 92 faz o anuário Eu falei, a sua editora já pensou em publicar um livro? Ele falou, pô, já pensei várias vezes, Reginaldo O Rodrigo Ele falou, eu falei, então eu tenho o primeiro pronto, está escrito Ele falou, não, me passa a ideia Eu falei, não, você não está entendendo Aí, tipo, eu levei o mestrado Eu falei, ó, está aqui, já estou entregando na sua mão Ele leu em coisa de dois, três dias Estava cheio de coisa que eu falei Ele falou, ó, já peguei na hora E num outro dia chegou pra mim e falou, ó, vamos publicar Então foi uma honra, né Ter o primeiro livro que a editora do Reginaldo Leme publicou Fora do anuário E ele assina o prefácio também E pra mim foi uma satisfação mesmo Porque é uma coisa muito gratificante De poder juntar duas paixões, né Que é, justamente, o automobilismo, o esporte Como Fórmula 1, Tati, tudo, essa competição E o jornalismo Então eu acho que ele vale tanto pra quem gosta de corrida Como pra quem se interessa em um dia ser jornalista também Fala sobre mídia esportiva, mas também fala sobre Ayrton Como é que é essa relação com a família Senna? Sua relação? É, eu tive muita pesquisa na época que eu fiz o livro Com a história do Senna, né Claro, eu até brinco aqui no escritório Que eu tenho memórias de criança, né Então eu sei algumas corridas de core Eu sei datas e... Porque eu realmente era uma criança de 10, 9 anos E tava acompanhando as coisas É, e uma das coisas que o Instituto Ayrton Senna também Eu acabei tendo uma proximidade Foi que eu escrevi junto com o Reginaldo Leme E o Marcelo Zorzanelli Que era um editor da revista na época E hoje, inclusive, faz o site Sensacionalista Pra você ver como são as coisas Ele... a gente... Nós três fizemos uma reportagem de como estaria hoje o Ayrton Senna Então assim, o que ele teria feito? Quantos títulos ele teria conquistado? Quais seriam as vitórias? As frustrações? O que que teria se passado? O que que teria influenciado a carreira do Barrichello? A carreira do Harkin? A carreira do Schumacher? Então, todos esses dobramentos E foi muito legal Porque a gente conseguiu Em um exercício conjunto ali, nós três Eu, no fim, eu redigi o texto final E o Reginaldo realmente ficou impressionado Que a gente conseguiu sintetizar tudo E óbvio que o torcedor Muita gente elogiou a gente Até hoje eu encontro gente que fala dessa reportagem Que saiu já há uns dois anos Mas tem gente que também falou Ah, vocês viajaram Vocês falaram muitas coisas que não existiriam Outras que existiriam Mas eu acho que é um exercício de imaginação Inclusive, eu tô aqui com a revista Era essa aqui A Alfa A Alfa, que é da Editora Abril Que agora ela foi absorvida pela revista VIP Que é onde eu escrevo também Como colaborador de automobilismo E essa é aquela imagem Que ficou muito famosa também Como se o Senna levantasse Como se ele estivesse saindo do acidente de um artista lituano Que é o Oleg E aí a gente fez assim Como se realmente ele relembrasse De toda a carreira dele Então, claro Tem a parte até 94 E a gente O mais interessante foi Criar o pós-94 Que é um exercício de imaginação mesmo Foi a capa, inclusive Da revista que mais vendeu Que é o editor O Kiko Nogueira Que hoje tá no Diário do Centro do Mundo Que é também um jornalista muito respeitado E foi uma das coisas que me ajudou A também encontrar o pessoal do Instituto Enfim E fazer essa parceria E fazer da RF1 hoje Uma fornecedora de conteúdo também pro Instituto Eu fiquei sabendo que você anda de kart Há uns 16 anos Então pra quem anda tanto tempo Deve ser uma paixão O que você gosta mais de fazer? Andar de kart ou ser jornalista? Essa é uma boa pergunta Eu até fiquei pensando aqui Realmente Eu pareço que pelos troféus aqui Realmente que eu sou piloto Mas não é nada disso Porque no fundo O kart veio como uma derivação Da paixão do jornalista Então assim Eu por ser jornalista E por estar no meio Eu recebo muitas oportunidades De correr Porque eles fazem corridas de kart Pra jornalistas E etc e tal E aí eu comecei em 99 A seletiva de kart Petrobras fez uma corrida Pros jornalistas Eu tava na época na Folha Eu corri E assim Já tinha corrido com um amigo meu Com um primo Nunca tinha Corrida de kart em Dorn Pô eu fui lá e ganhei a corrida Então assim Você já imaginou que eu ali Falei Pô eu tô com um dos caras especializados Ganhar a corrida Falei Então vou fazer um campeonato Aí obviamente A coisa foi ficando mais séria Foi Eu criei a FIAC Que é obviamente Um campeonato bem humorado Que a gente chama de Federação Internacional Dos Andadores de Kart Então assim Que é pra reunir todos os jornalistas Que a gente brinca Do mundo inteiro Obviamente isso ocorre aqui Os brasileiros Mas a gente chama todo mundo Se todo mundo Se quiser vir um italiano Um cara da rua Você pode correr aí Não tem problema E aí a gente Com essa brincadeira de kart Eu comecei a ver Que realmente Era uma forma De eu também entender melhor O esporte que eu cubro Porque quando eu vou Entrevistar um piloto É muito fácil Ele falar Rodrigo Eu errei ali Porque o kart O carro O fórmula Que ele estava guiando Ele furou o pneu E eu bati no muro E eu vou falar Mas será que esse cara Está falando a verdade Ele está me dando uma desculpa Agora correndo de kart Eu claro Não tenho uma carreira De profissional Mas ao mesmo tempo Eu tenho um pouco mais De noção Do que esse piloto fala E tento traduzir isso Para o público Que é a minha missão Como jornalista Então eu acho que Me ajuda muito isso E claro É um hobby Que eu levo muito a sério Porque além de eu aprender Sobre a minha profissão Para quem já andou de kart Sabe que é uma delícia Você tem a adrenalina Você tem a competição Tem o lado de você Estar com os amigos Então eu acho que foi Eu não respondi a sua pergunta Mas assim É que É difícil de responder Porque eu Claro Gosto muito de ser jornalista E ao mesmo tempo Gosto de andar de kart Mas eu acho que são atividades Que se complementam Exatamente Bom 2016 O que a gente O pessoal de casa Pode esperar Do Rodrigo França E da RF1 É eu acho que realmente Essa dedicação Pelo automobilismo Eu acho que A nossa agência É especializada Como você falou Há 15 anos Só em conteúdo De esporte ao motor E a gente sabe Que não é fácil Ser uma agência especializada Porque realmente Quando você só tem um mercado Se esse mercado Vai bem ou vai mal Você está sentindo Esses reflexos Mas ao mesmo tempo Eu acho que Como você viu Aqui a gente tem Quatro pessoas Que trabalham full time Dedicadas a isso E que tem Realmente paixão Pelo assunto Então a gente Tenta trazer Para o público Em reportagens Em posts De facebook Em matérias E assessoria De imprensa Em todas as ações Que a gente possa imaginar Como um plano De difundir Cada vez mais O automobilismo Que a gente sabe Não vive Talvez o melhor momento Mas também não vive O pior Eu sou um cara Otimista Por natureza Bom Rodrigo Obrigado por receber O Refx Garage Para quem não conhecia Vai aparecer aí No vídeo Tem o site Rodrigofrança.com.br Tem um pouco mais Sobre a história dele Esse aqui é o livro Mostrando para vocês De novo Parece ser bem legal Perguntar para o diretor A gente vai ter um Para sortear E quem quiser comprar O site oficial Ayrton Senna Tem um link Da Ayrton Senna Shop Que é um produto oficial Do Instituto Ayrton Senna E parte da renda É revertida Para o trabalho Educacional Que o Instituto faz Tá aí Bem legal Esse foi mais um Raio X Entrevista Eu sou Anderson Gonzalez Com Rodrigo França Até a próxima Você sabe onde fica Essa galeria pré-histórica De 50 mil anos? Se você for sempre Para os mesmos lugares Nunca vai descobrir Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava Para quem nasceu Com o DNA da aventura